Olhem para cima! Oi, Dan. Quem é você? Ex-Ventura, detetive de animais, que mandava em missão especial. A volta do Quartadam. Penalti. Muitos homens no campo. Eu te avisei, Ventura. O que aconteceu com o ex? Boa pergunta. Cuidado com o telefone, Tenente. Com o tempo, você pode desenvolver um tumor. Aguado. É a Tenente Imhorn. Mande uns homens para o cais de Yates Hallandale na Estrada Victoria. Eu encurralei o raptor no galpão. É o ex-Ventura, detetive de animais. Precisa de reflexo. O nome do suspeito é Ex-Ventura. Homem branco está armado e é perigoso. É o ex. Temos que sair daqui. Emílio, ele está em perigo. Se tem uma coisa que eu sei, é que não há nada que o ex não resolve. Não, não, não. Bate ele. Por favor. Eu não conto nada de mim. É ele que você quer. Bate ele. Não, não, não. Bate ele. Bate ele. Segurou a bola. Vamos lá. Olha só para o cara. Bebe chorão. Trouxa. Bicha. Vitalinado. Calados. Jesus. Eu acho que vão matar o golfinho primeiro. Eu não quero que você perca isso. É tão bom ver alguém que não falha sobre pressão. O que você sabe sobre pressão? Acontece que eu beijei o homem. Os cordões estavam para mim! Estavam para mim! Oparto! üreira-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Acontecei tuным! Ah! 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 Arra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la– Onde que você sabe? Onde já m många doce, olha agora! Ah! Ah! A moça está dando problemas, hein? Você não entende. Ela é... Chega ele, mãe! Acaba com ele! Atirem nele! Não atirem! Abaixem as armas! Este policial morre! É sério! Ela não está brincando, não! Ele sequestrou o Snowflake! Ele matou o Roger Prodactor! Ele já ia matar o Dan Marino! E amei! A ficção é muito engraçada! Mas eu acho que a sessão séria é muito mais divertida! Por exemplo, se vocês procurarem jogadores profissionais que fizeram as piores jogadas vão ler sobre um jogador dos golfinhos chamado Ray Finkel que perdeu um gol de 36 jardas nos últimos segundos no final do campeonato! O que vocês não vão ler é como um Ray Finkel perdeu a cabeça e foi internado num hospital mental só para fugir e entrar para a polícia assumindo a identidade de mandarilha desaparecida manipulando a sua ascensão num plano diabólico para sentar contas com o Dan Marino a que culpou pela coisa toda! O que é que você está falando? O que é que você está falando? Ela não é Lose Einhorn Ela é Ray Finkel Ela é homem Mentira! Atirem! Vamos ver quem está mentindo, queridinha! Uma mulher de verdade teria que usar isto Minha gente está muito bem presa mas vejam só uma mulher de verdade teria que usar isto Não! Esse tipo de cirurgia é feito no final de semana mas duvido muito se ele achou tempo disponível na sua agenda cheia para se livrar do velho pirulito! Onde está? Vem? Vem? Vocês querem dar licença só um instantinho? Senhoras e senhores! Meu estimado colega Sr. Marino chamou minha atenção para uma nova evidência Agora a história com certeza mostrará que até o mais intuitivo investigador criminal pode se enganar de vez em quando mas se eu estou enganado se a tenente é mesmo uma mulher como ela disse então meus amigos ela está sofrendo do pior caso de hemorroidas jamais visto na face da terra por isso Roger Podector morreu ele descobriu o pirulito boa noite pessoal vocês foram uma plateia maravilhosa tem gorjeta garçonete mora detetive do salivar desistão rápida do salivar não 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 que é dentro ainda tem goma de mascar isso não é da sua conta eu agradeço porque é fora dos meus assuntos pessoais você é um cara estranho muito estranho